Anuário da Abla no Maranhão. Entrevista com Romero Rosa, diretor regional da Abla. Confira como foi nesta manhã de quinta-feira a reunião que aconteceu no Manu Restaurante na Avenida dos Holandeses. Um café da manhã maravilhoso e o empresário Romero Renan Guimarães Rosa recebeu mais de 23 associados da Abla. Ele que é o diretor regional, ao lado do Valdir, que está sempre na linha de frente com o Romero. Café da manhã gostoso, legal e mais o lançamento do Anuário Estatístico da Abla. Confira só, vamos lá. Nós estamos reunidos aqui no Manu Restaurante na Avenida dos Holandeses, local onde também está presente a Loca Bem. Sem dúvida alguma, não é a primeira vez que nós realizamos um trabalho dessa natureza, de mostrar este anuário, o Anuário Abla e Airbook. Romero Renan, diretor regional da Abla, Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. Eficiência com resultados. Este anuário tem, sem dúvida nenhuma, uma repercussão a nível de Maranhão e a nível nacional. E esse café da manhã, reunido aqui pelo Romero com os associados da Abla, é uma prova de que este anuário, cada vez mais, está voando aí Brasil afora. Este anuário é uma história já que faz parte da história da Abla, não é, Romero? A Abla tem realmente essa eficiência e essa maneira dinâmica de fazer com que este anuário realmente represente, como diz assim, a porta de entrada de todos os jogadores que fazem parte desta Abla, não é, Romero? A Abla tem 37 anos, é uma instituição já bem antiga, não é? E nós fazemos esse anuário todo ano, tá? Esse anuário é 2013 e nós fazemos em 2014. Então aí está todas as indicações das locadoras que existem associadas na Abla, entendeu? Então nós temos esse interesse de fazer isso todo ano e esse ano está sendo feito em todo o Brasil, no mesmo momento. No mesmo dia agora? No mesmo dia está sendo feito em todo o Brasil, tá? E nós temos hoje diretores regionais em todos os estados do país, da federação. E é com muito prazer que a gente convida os associados, hoje nós temos aqui 23 associados, tá? Estão todos aqui, vai ser uma festa bonita, entendeu? Que a gente sempre sabe fazer. A festa do Romero todos os anos acontece em algum lugar da cidade, 23 associados. Maldir, 23 associados é um número que tende a crescer ou vai parar por aí? Tende a crescer. Hoje quase todas as locadoras do estado estão associadas à Abla, é uma entidade forte, cada vez mais representativa do setor. E esse anuário é o exemplo do apanhado de todos os dados do segmento. Então, todas as informações sobre o setor de aluguel de automóveis, que cresce uma média de 7, 8% ao ano, estão nesse anuário. E aí é representada a força do setor de locação de automóveis do Brasil. Vocês perguntam, quem é o Valdir? Quem é o Valdir? O Valdir é o ex-diretor regional da Abla por 8 anos e hoje empresário do setor, dono da locadora IES Aluguel de Carros. Então, você está vendo aí como se faz a apresentação. Eu acho que de IES em IES, a Abla está cada vez mais dizendo sim para o Brasil, não é não? Cada vez que é assim, não é? Associe-se a Abla, vem para a Abla, que você tem segurança e tudo de bom. Abla, Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis. Está aqui o anuário que está sendo lançado hoje. Confira e veja as imagens dos associados que participaram do café da manhã, realizado hoje, ainda pouco, lá no restaurante Mamu, na Avenida dos Holandeses. Encontro de pessoas que pensam na frente. Encontro de pessoas que estão cada vez mais com maior velocidade, fazendo com que a associação cresça para valer. Encontro de pessoas que estão cada vez mais com maior velocidade,